Eu nasci pra ser artiste, cê nasceu pra ser bico Essa vadia ela sonha comigo, o ex dela tem pesadelo comigo Eu falo da peça, ela tem gatilho Aê, foi bisquitinho, hein? Aê, me comece Aê, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Um, 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 um Um, 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 um Cê colou aqui, eu vou roubar as suas dedeiras Você tá ligado, né, meu mano, que eu vou te matando Essa que é a rinha Tu levou um fora no WhatsApp Aí você falou, que isso, novinha Tá ligado, meu assalto O Mike te joga no asfalto Tá ligado que você não rima, meu mano Você não faz um espetáculo Mano, você tá ligado que sua rima não tá querendo luz Todo dia em branco, todo esquisito Parece até o enfermeiro do SUS Só que essa rima não é autossustentável Mano, a sua rima, ela não é reciclável Aí você tá ligado, de você eu tenho dó A fila do SUS pode ser grande, mas a do meu show vai ser maior Você tá ligado, tipo festival Vou te matando agora no instrumental Mano, eu vou tirar toda a sua carne Te matar, te cortejar, pode me chamar até de canibal Nossa, frutão Sem maldade agora nós te aniquilamos Por isso mesmo que eu provo que eu sou monstrão Com essa rima você vacila Você falou até do SUS Pede ajuda pra Jesus que eu tô mais que o Tizila Realmente, mano, eu sou o SUS MCs contra mim, vou mofar na fila Aê, sem maldade que você toma um pau Corta o dedo igual Yakuza Realmente, eu sou MC DD Mas não vou te chamar pro rolê de Rabuza Sabe por que na batalha agora você toma um pau? Não vou te chamar pro rolê de Rabuza Não vou te chamar pro rolê de Rabuza